Música Salve galera, do Clássico Planet Nara com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Já considerem deixar o like de início de vídeo e vamos fazer agora Ivasão a base da louca, beleza? São dois C4s aqui que a gente vai estar utilizando, tá? Minhas machadinhas normais Estou levando meu cachorro simbora fazer esta invasão dos Raiders aqui no caso, né? Vamos lá Chegamos aqui dentro da base, galera Vamos por aqui, ó Já está mais próximo da base Cheio de espinho, acho que não vou nem precisar estar matando o zumbi não É, é, cheio de espinho, tá? Não vou nem usar não Trouxe o cutela aqui, vou levar ele de volta para casa, tá galera? Só ficar circulando pela base aqui que os zumbis eles já vão morrer Caraca, mano, acho que era melhor eu ter ido pelo... Era melhor eu ter ido por baixo mesmo, tá? Tem moto aqui, tá galera? Eu mostrei essa base aqui na live ontem, né? Olha aí o... Caraca, mano! Esqueci disso daqui, tá? Caraca, eu peguei dois ali Vamos, já vamos encher aqui o tanque da motoca Beleza? Ah, invasões, galera É um vídeo bem curtinho aí, né? Mostrando... Eu sempre mostro os melhores baús, tá? Para você aí E tem na descrição aí também Todas as invasões, tá? Aí que eu já trouxe para o canal Caso você pegar uma base aí parecida Procure aí para ver se você... É... Não encontra, né? E fechou? Vamos lá, vamos colocar tudo... Levar até as garrafinhas de volta, né, galera? Você tá ligado Ó Tá, não deu para levar as garrafinhas de volta? É... Não deu, tá? Hum... 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 Então vamos diminuir... Ó, vamos fazer isso aqui, galera Beleza? Deixe isso daqui aqui E deixe isso daqui aqui por enquanto, né? Vamos lá quebrar as coisas lá Deixa eu pegar essa motoca aqui, galera Para a gente ficar mais próximo Provavelmente eu vou fazer o bug da morte aqui? Será? Vamos ver Deu bug da morte infinita... Infinita também, tá, galera? Beleza? Só que ele é um bug secreto aí no canal É só entrar nos grupos aí E pedir o link, tá? Vou pegar daqui Aí, vamos estourar essa parte aqui Colocar a moto mais lá para frente Mas eu parei ali para ver se tinha alguma coisa, né, galera? Vou colocar esse C4 aqui Que já vai vir zumbi, tá? Vou colocar o C4 aqui, tá, galera? Aí eu vou... Eu vou circular a base aqui logo Esses zumbis morrerem aí Aqui para os espinhos, tá? Beleza? Então só circular a base aqui Para os zumbis morrerem com o espinho, galera? Sucesso demais Prontinho, galera! Já... Eu acho que aqui os zumbis não sobrevivem mais não A não ser se eles cortaram o caminho ali pelo... Pelo meio aqui Vamos ver? Eu não sei se eles fizeram isso, tá? O tanto de espinho, não Nenhum sobreviveu O tanto de espinho... Caraca, pô, que deu duas hordas, eu acho, né, galera? Eita, pega, galera! Olha aí, mano! Sucesso! E já tem um gerador Ah, lembrei! Esses dois bolsos aqui não precisam pegar, não Não tem nada, tá? Bão vazio Não, foi só uma horda, tá? Eita, pega, mano! Eita, vamos colocar isso na motoca! Olha lá, se você pegou a base da louca aqui, ó É... Dê sucesso, tá? Pois é daí Deu itens extraordinários até agora, tá? Vamos quebrar os outros bolsos ali, galera Vamos ver se a gente vai conseguir encher o inventário aqui Ou se... Ou se... Eu vou fazer o... O banquiseira da morte Eu vou abrir todos esses bolsos aqui, tá? Vamos abrir logo todos eles aqui Olha, é minha hora de zumbi Deixa eu matar eles Beleza! Olha lá, galera! Rapaz, os zumbis ainda vão chegar aqui Ah! Chegou com 20 de vida O Dark foi lá e meteu ele a dentada, né, velho? Boa, Dark! Agora vamos lá Vamos pegar esse outro baú aqui Pegar esse aqui também Eu acho que não vem mais ordem não, tá, galera? 55 ali, tá? Vocês viram aí umas machadinhas normais Aí, é 8? Vai ficar 70 de barulho, né? 70 de barulho, é isso mesmo, tá? Então pegamos mais um sensor de calor aqui Tá? Pegar aqui Opa! Alimentação, tá, galera? Pegar, tá? Certo Frutinhas Vamos colocar, então, os kits Por isso que eu nunca trago muito kit, tá, galera? E sempre É dar pra Junta com os que tem ali Então já tem kits Opa! Mesmo sendo pouco Eu tô precisando disso daqui, né, galera? Olha aí, bilhete vermelho É, eu vou fazer o bug da morte aqui sim, tá? Isso daqui não é necessário levar, não, tá, galera? Essas machadinhas aqui, né? É... Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ataduras Bilhete verde tem bastante Mas vamos levar esses 50 bilhete verde aqui, né, galera? Vamos amontoar lá na base Vou pegar esse outro baú aqui Então temos mais placas Certo? Beleza Então temos aí, galera O sucesso chegou, tá? Ó Beleza? A gente tem todos aqui os recursos Vamos colocar pra cá Cutelo Vou levar um cutelo novo de volta E é isso Come esse daqui, galera É o restante dos itens aí Nem preciso levar, não Sete Uma pilha só Vamos levar uma machadinha de ferro também Tem várias coisas que eu posso estar deixando pra trás aqui, tá, galera? Porém Nem é tão interessante Esse aqui tem bastante na base Isso daqui eu vou comer Certo? Não tem mais nada Então finalizamos aí a invasão, mano Certo? Nem precisou fazer o bug da morte Eu poderia fazer o bug da morte pra pegar essas pedras Essas bauxitas aqui Mas É pouquinha coisa, né, galera? Mas eu mostrei pra vocês aí Aí você pode estar tirando suas conclusões aí, beleza? Tem um gerador aqui também Eu não vou levar, tá, galera? Beleza? Pra falar de verdade Deixa eu levar esse gerador aqui Então Finalizamos Base da louca Sucesso Comenta aí, galera Se você já pegou essa invasão aí Se você curtiu ela, hein? Beleza? Não vai embora com o likezão, não Deixa o likezão aí E agora eu vou gravar aquela outra base Ali Agora Tá, velho? Então eu ia fazer a invasão dupla Mas é bom aí Deixar duas bases preparadas O que vocês acham, galera? Pra fazer a invasãozinha dupla Vídeo de invasão dupla Ou deixa a base separada Porque quando a galera vai pesquisar Ela pesquisa o nome da base, né? Beleza? Então tamo junto Tô indo nessa Grande abraço E fui! E aí 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 E aí